A mensagem importante é que haja uma organização internacional que funcione realmente como fator da mutualidade das relações internacionais, ou seja, combater um mundo em que uma ou duas superpotências decidem tudo. A Sociedade das Nações comemora o seu primeiro centenário. O Instituto Histórico da Ilha Terceira quis assinalar a data em Angra do Urbismo pela voz do historiador Fernando Rosas. A razão pela qual a fundação foi criada e os motivos que levaram à sua falência estiveram em destaque nesta intervenção. Surge em 1919 para evitar o conflito. Após a Primeira Guerra Mundial, passados os 20 anos da sua atividade, a Sociedade das Nações entra em falência e o seu anseio de proporcionar a paz no mundo, razão pela qual foi criada, não passou de uma mera tentativa. No ano em que a fundação comemora o centenário, o historiador Fernando Rosas recorda a sua história nos espaços do Conselho de Angra do Urbismo. O convite é para falar sobre a Sociedade das Nações, cuja fundação faz 100 anos, neste ano de 2019. E o que vou falar é mais sobre a crise da Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações nasceu após a Primeira Guerra para tentar evitar a guerra e o conflito, mas falhou nesse objetivo. No fundo, os anos de duração da Sociedade das Nações, que com a Segunda Guerra na realidade acaba e que é formalmente extinta em 1946, é um período de impotência e de falência face às circunstâncias que vão conduzir à Segunda Guerra Mundial. Ora bem, eu creio que é importante nós conhecermos aquilo que aconteceu a seguir à Primeira Guerra Mundial e na Sociedade das Nações, para se perceber todo o contexto sociopolítico que foi acontecendo posteriormente, porque a Primeira Guerra Mundial e a Sociedade das Nações marcaram de uma forma bastante nítida tudo o que aconteceu, que deu aso à Segunda Guerra Mundial e depois à Constituição das Nações Unidas. Formalmente extinta em 1946, a Sociedade das Nações dá lugar à atual ONU, Organização das Nações Unidas. No ano do centenário, Fernando Rosas realça a importância de ter um mecanismo capaz de moderar as relações internacionais. A mensagem importante é que haja uma organização internacional que funcione realmente como fator da mutualidade das relações internacionais, ou seja, combater um mundo em que uma ou duas superpotências decida em tudo, em nome de todos, mas normalmente contra todos e em proveito próprio, por uma organização que estabeleça uma relação plural entre os vários sujeitos da vida internacional por forma a garantir a paz e a punir a agressão. Fundada em 1945, a Organização das Nações Unidas mantém atividade, mas as ameaças são constantes. Fernando Rosas lembra o impacto das superpotências, como por exemplo a administração Trump nos Estados Unidos, com grande tendência em desvalorizar o papel internacional das Nações Unidas. A tendência é exatamente para a desvalorização do papel internacional das Nações Unidas. Quer dizer, quando você tem a administração Trump nos Estados Unidos partidária de uma política unilateral de intervenção deste que convenha aos Estados Unidos, por exemplo, você percebe que há potências com maior poder que se recusam a entrar na neutralização das relações internacionais, ou seja, em acordos, em conversas, em plataformas de entendimento, porque têm força. E esse princípio, que foi o princípio que destruiu a necessidade das Nações, não deixa de alguma forma de continuar a ameaçar a Organização das Nações Unidas. 100 anos da Fundação da Sociedade das Nações, também conhecida por Liga das Nações, lembrados em Angra do Heroísmo, uma iniciativa do Instituto Histórico da Ilha Terceira. Os 100 anos da Liga das Nações, como também é conhecida, a marcar esta edição do seu Magazine Diário. Por hoje é tudo. Eu, como sempre, estou de regresso amanhã para mais um Terceira Dimensão. Conto consigo. Até lá. Tchau. Tchau.